Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vou mostrar pra vocês, eu comprei um presente pra maioria, ela não sabe ainda Eu vou entregar agora pra ela, vou catar a reação dela, vou mostrar pra vocês, tá? Fui agora na portaria buscar, aí agora eu vou levar, entregar pra ela E vou catar a reação dela e filmar tudo pra vocês Galera, acompanha o vídeo, vai estar muito top, acabei de pegar na portaria Agora eu tô chegando, e já vou mostrar pra ela, ver o que que ela, achei Amor, eu comprei um presente pra você Eu vou pôr um presentinho pra você Um presentinho Eu comprei um presente pra você hoje É sério É um presente? É muito bom Vem ver o presente Vem ver o presente da sua mãe Nossa, nem guardei Nem guardei a guia Calma, abre devagar, vai quebrar Ai, comprou meu secador Comprei seu presente de Natal Deixa eu ver o preço Não vai Você comprou hoje? Não Não vou te falar o dia que eu comprei Por isso você não queria que eu compre, quase que eu comprei Você não é louca Quase Galera, ó Comprei um secador pra Maiara, o dela queimou Também 10 anos Um secador Do muito tempo Mostra pra tu abrir o que ele tá Queremos ver Olha o secador da mamãe E seu, né? Você também usa Ó, que topzão Deixa eu abrir Abre pra ver se tá funcionando Nossa, que calor Nossa, não é ruim É igual a o outro, será? Será que tá mais ou menos Ó o top, curioso Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, só vem com um bico Deve ter outro Mas o do outro serve, não serve? Acho que sim Deixa eu ver aqui Ó, tá aqui o adaptador Esse aqui é o que tá estragado Não é o que tá estragado Ó, me negou Ó, né? Ó, né? Ó, né? Espero que vocês tenham gostado Espero que a Mayra gostou de verdade Porque foi de coração Ó, vocês amam muito Tá? Vai usar bastante? Muito Então, eu e o Tobi, né Tobi Tobi, você vai usar também? Muito Muito Todo novo, né? Então galera, se você não é inscrito Se inscreva Ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal Gente, até o próximo vídeo Fui